Ah não mãe, arroz com feijão de novo, não, quero não Eu comia calango quando era menino A gente saia correndo atrás dos calanguinho, 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 pegava o calanguinho E comia com o ovo Tá bravo por quê? Com raiva por quê mãe? Não, eu tô com raiva não Tá com raiva mãe? Hã? Ó aí então Não vi um predeiro pra fazer as coisas e perder tanto, nunca O predeiro já não vai pra frente, nunca enrica, nunca vi um predeiro rico na minha vida E ainda trabalha de graça pros outros Se fez uma empeleita, é uma empeleita Terminou, cobra fora a parte Não sabe, toma no cu, certinho É muito difícil Eu deixei de jantar em casa Não o frediro de cabeça Olha só Vai até mesmo Meu Deus Fiquei pra você Por aí Eu